A participação da mulher na política, no Brasil como um todo, na Bahia, especialmente dentro dos partidos, nos partidos dentro do PTB, tem sido muito grande e muito apoiada. Nós temos que dar todo o apoio porque a participação da mulher na política já existe na campanha, mas é preciso que agora exista nos cargos dos deputados estadual, federal, senador, governador, enfim, presidente da república. Isso é fundamental. Então, dentro dessa política de prestigiar e de dar realmente a necessária valorização, não diria valorização, a necessária participação da mulher no PTB, nós estamos fazendo isso com muito afinco na Bahia toda. Paísa Gama, que é a presidente do PTB Mulher aqui no Estado, ela está fazendo um trabalho aí realmente para agregar muito. Tenho certeza que vai dar certo, porque política, se você não participa, se você não discute, se você não dá opinião, não recebe opinião, você não tem como construir. Eu penso que o PTB Mulher, o PTB é o partido que mais vai ter participação da mulher nessa eleição. Eu tenho certeza disso. Em verdade, foi uma demanda que as baianas levaram para Thaís, quando era secretária de Política das Mulheres aqui na Prefeitura de Salvador, como lá em Brasília o Ministério do Trabalho é do PTB, e com o ministro nós conseguimos realmente uma agilidade nesse processo normal, mas colocamos várias profissões que foram incluídas também, mas essa, nesse caso específico, nós colocamos que a baiana de Acarajé é realmente uma profissão. Você não pode dar as costas para uma tradição como essa, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista de profissão, você não pode dar as costas como estava acontecendo. Então, o Ministério do Trabalho reconhecia como profissão, e sem dúvida alguma eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo, muito orgulho mesmo. Obrigado. Obrigado.